E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita de bolo de pote de brigadeiro. Gente, Lu, você fez um bolo de pote essa semana. É, eu fiz mesmo, eu fiz de leitininho e tive muitos pedidos querendo saber como que fazia o de brigadeiro. Por quê, gente? Porque tem que dar o ponto exato do brigadeiro e é isso que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Vou falar a quantidade, quantos potes dão a receita que a gente vai fazer aqui. Então, já curte aí, deixa o joinha, se inscreve no canal porque aqui só tem receita top, pode entrar que a casa é nossa. E eu vou oferecer esses bolos de pote aqui, olha, pra minha querida amiga, minha amiga e irmã, Márcia Lopes. A Márcia, gente, é uma querida aqui da minha casa, ela é da minha casa mesmo porque ela vem aqui todos os dias e a gente é muito amiga, a gente se gosta muito e ela começou a fazer esses bolos aqui, olha, gente, pra vender. Por quê? Porque ela simplesmente ficou desempregada e, gente, viu na culinária uma chance de sair da depressão, de ganhar dinheiro e de ser feliz. E é isso que eu quero que vocês pensem, gente. Vocês não estão trabalhando com o produto, vocês estão trabalhando com gente. Você está servindo o seu produto pra alguém que vai receber. E isso, gente, é gratificante, você está compartilhando amor. Receita é amor. Então, Márcia, essa receita aqui eu ofereço pra você com muito carinho, com muito respeito pelo seu trabalho, que agora você é uma boleira oficial. Gente, ela vende quase 100 bolos todo final de semana, vocês acreditam nisso? Então, então façam essa receita que eu confio no seu talento, eu tenho certeza. E você vai mudar a sua vida financeira aí, a sua situação aí na sua casa, vai aumentar a sua renda fazendo esses bolos de pote. Então, amada, beijão pra você, minha amadinha querida. Vamos ensinar pra todo mundo aí, amada, a trabalhar fazendo bolo de pote. E pra receita de hoje, nós vamos precisar de 9 a 10 potinhos, deste aqui, olha, de 250 gramas, tá? Com tampa. Olha a tampinha. Já vem com ele, é uma embalagem que vende a tampinha e o potinho. Vamos precisar de um bolo, a receita desse bolo eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, link, tá bom? 4 colheres de sopa de achocolatado em pó, ou chocolate em pó. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Leite com chocolate pra gente molhar o bolo. E granulado, tá? Qual é o segredo desse bolo? O segredo desse bolo, gente, é o ponto que você vai ter que deixar o seu brigadeiro. Porque esse brigadeiro, ele tem que ser um brigadeiro mole. Se for aquele brigadeiro bem consistente, tipo, para enrolar, não serve, tá? Então, vocês acompanham o vídeo direitinho que eu vou ensinar pra vocês o ponto certinho, pra vocês fazerem o bolo. Na verdade, o ponto é o ponto daquele brigadeiro de colher. Aquele brigadeiro que você faz pra comer com a colher, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na panela, nós vamos colocar todos esses aqui ingredientes. Leite condensado. Lu, o seu brigadeiro não vai manteiga? Não. O meu brigadeiro não vai manteiga e fica muito bom também. Porque já tem a gordura do creme de leite, já tem do chocolate, então não é necessário, tá? Ó. Agora, chocolate. Nós vamos levar ao fogo, tá? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho. Agora, você vai mexer aqui, gente, em fogo alto, até que ele comece a esquentar. Quando ele começar a esquentar, levantar a fervura, a gente vai baixar o fogo. Mexendo sempre, porque senão queima. Olha aí, gente, já levantou a fervura, já derreteu todo o chocolate, agora a gente baixa o fogo. E agora, gente, a gente não vai deixar ele ficar em ponto de brigadeiro, não, tá? Eu vou contar os minutos aqui pra falar pra vocês. Gente, olha, começou a borbolhar todo o seu brigadeiro. O que é que você vai fazer? Vai desligar o fogo. Borbolhou todinho, olha, ele já engrossou. Olha aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Já tá grosso. E agora sim, agora a gente vai montar nossos bolos de poche. Então, não pode passar disso aqui, gente. Ó, ficou igual um mingauzinho. Tá pronto? Então, vamos lá. Prontinho, gente. Olha aqui. A gente deixa aqui, reservadinho aqui. Ele fica igual um mingauzinho mesmo, olha. Grossinho. Gente, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos esfarelar esse bolo aqui, olha. Todinho. Por quê, Lu? Por que que a gente tem que esfarelar o bolo? Não pode cortar os pedaços. Por que esfarelando, gente? Além de render mais, a impressão que dá aqui é que a gente tem mais quantidade de massa, ele ainda fica bem mais fácil na hora de você montar o seu bolo de pote. Aí você fala assim, Lu, mas eu comprei o cortador de massa. E agora? Agora você guarda o seu cortador de massa aí, porque eu vou ensinar pra vocês também como fazer com o cortador de massa, tá bom? É muito fácil também. É uma técnica boa que também ajuda a render mais, tá? Mas eu prefiro fazer assim. Então, como é que eu faço? Eu esfarelo todo o bolo, olha. Aqui mesmo. Olha que massa bonita, gente. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo essa massa? A gente tem ela aqui no canal Clinada em Casa. Eu vou deixar pra vocês o link na descrição do vídeo, tá? Então, a gente vai esfarelar aqui e eu já mostro pra vocês. Olha aí, gente. Já esfarelei o bolo. Já estou com o meu recheio pronto. Minha cobertura também. Granulado. O leitinho para a gente molhar. E aí, gente, não esquece. Vai vender luva e toca, tá? Higiene em primeiro lugar. Porque assim, se você for fazer na sua casa, você faz pra vocês aí do seu jeitinho mesmo. Com a sua... Seu jeitinho, com a sua higiene. Mas não precisa de tantos cuidados. Agora, pra vender, precisa. Então, tá bom? A dica é que ela dá. E agora, nós vamos montar. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o potinho. Pegar um pouquinho. Nós vamos só forrar, tá? Olha, só pra forrar o fundo. Pra quê forrar? Pra quando a pessoa for comer, ela vai colocar a colher até o fundo do pote. Aí, ela vai levantar e vai ter o brigadeiro lá no fundinho. Então, é isso aqui. Agora, a gente vem com o bolo. Olha. Esse aqui, eu vou montar ele diferente do que eu montei o leitininho. O leitininho eu montei pra vocês em duas camadas, né? Fiz o bolo, recheio, bolo, recheio. Esse aqui eu vou fazer só em uma camada, olha. Bolo. Você pode amassar, viu, gente? Não precisa ter medo de amassar, não. Amassa assim, olha. Pra ele ficar firme. Aí, a gente molha. Tem gente que gosta bem molhadinho. Tem gente que já não gosta. Mas, cuidado na hora de molhar. Por quê? Porque molhado, gente, não é encharcado. É muito ruim você ir comer um bolo e ele tá derramando líquido. Então, tem assim, mais ou menos uma noção de quanto precisa pra um bolo assim. Desse jeito aqui. Vou dar mais uma apertadinha nele, olha. Pra caber o recheio. E aí, a gente vem com mais uma camada por cima. Lu, mas se eu quiser colocar chantilly. Se você quiser colocar chantilly, aí o que que você vai fazer? Você vai fazer em duas camadas, tá? Você vai fazer o chocolate, vai fazer o bolo, vai fazer o chocolate, vai fazer o bolo. E por cima, você finaliza com chantilly. Tá bom? Aí, você vem aqui, olha. Espalha com a espátula. E finaliza com o granulado. Só que, como esse aqui sujou, aqui nas laterais, não pode ter sujeira no pote. Gente, o pote tem que ser limpinho, tá bom? O que que a gente vai fazer? A gente vai limpar. A gente vai pegar um guardanapo, a gente vai pegar um guardanapo assim, olha. E vai limpar toda a lateral. Por que eu sugiro que seja um guardanapo de papel? Porque o guardanapo de papel, ele não pega pelo. E o pano de prato pega. Então, assim fica mais higiênico, tá? Ah, fez isso aqui, você vem com o granulado. Gente, capricha, tá? Se você tiver que cobrar um pouquinho mais caro, come. Mas não faça com miséria. Faça, assim, de um jeito que a pessoa vai comer, vai se satisfazer. Não põe demais também pra não ficar enjoativo. Então, tem que ser uma quantidade certa. E olha aí que bonito que fica, tá vendo? Tá vendo? Fica divididinho, olha. Recheio, bolo, recheio, granulado. Aí, o que você faz? Você tampa. Tampa assim, olha. Tampa tirando todo o ar de dentro, olha. Porque o ar facilita com que o seu produto estrague mais rápido. Então, você retira o ar e é isso aqui. Olha que lindo, gente. Agora, o que que você faz? Você vai etiquetar e vai falar o que que você está vendendo aqui. A etiqueta com o nome bolo de pote de brigadeiro. Embaixo, você coloca a data de validade. E esse bolo aqui, você pode dar quatro dias de validade pra ele dentro da geladeira, tá bom? Então, vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Olha aí, gente. Já estou finalizando. Já estou fazendo o último potinho. E agora, a gente, vou mostrar pra vocês. Olha, no fundo já tem o brigadeiro. A gente vem com a massa. Gente, esse brigadeiro aqui é o seguinte. Se você fizer ele molinho, assim, olha. Como está esse aqui, molinho. Você consegue fazer até dez potinhos desse. Só que quanto mais firme o brigadeiro vai ficando, mais reduz. E aí, você consegue fazer menos potes, tá? Então, quer dizer, se você fizer essa receita aqui dele bem molinho, você consegue dez. Se não, se você deixar endurecer um pouquinho, já vai diminuir um pouquinho. A quantidade de potes, tá? Olha, agora a gente vem com o bolo. Deixa eu ver esse aqui, que esse aqui ficou inteiro. Vocês viram também que esse bolo aqui, que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo também, a gente consegue fazer com ele dez potinhos. Lu, e a quanto você vende esse potinho? Esse potinho aqui eu vendo a seis reais. Ó, fez isso? Pode passar a colher assim, amassando ele, pra que ele fique firme. E molhar. E agora, a gente vai pegar aqui, olha, o que sobrou do nosso brigadeiro, porque é quase exata a conta. Da quantidade, olha. Capricha, hein, gente? Capricha que é pra agradar o cliente ele voltar. Prontinho. Agora a gente vem com o granulado por cima. Eu passo assim, olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que é uma dica bem bacana. Eu já passo direto com o plástico, com o envelope. Gente, lavem todas as embalagens, tá? Lava mesmo, porque vem do mercado e vem suja. Ó. Põe assim, olha, ao redor, tá vendo? Aí você faz assim, ó, pra espalhar. Dá uma batidinha. Ele assenta, aí você preenche aqui no meio. Olha que lindinho que fica, gente. Não esquece, a gente precisa limpar toda essa borda pra tampar. Porque ninguém quer um bolo também com o pote todo sujo, não é? Então, vou limpar aqui e já volto pra finalizar pra vocês. Estou terminando de tampar, pra tampar aquele processo que eu ensinei pra vocês. Aperta aqui, olha, pra retirar o ar. Segura com o dedo aqui na tampa e solta. Aí tampa o seu bolo de pote. Faz isso com todos. E agora sim, está prontinho o nosso bolo de pote. Mas vocês vão vender assim? Não, né, gente? Claro que não. Vocês vão etiquetar, vão colocar a data de validade e vão levar para gelar. Deixa ele gelando na geladeira assim por mais ou menos umas quatro horas antes de você servir pra alguém. Por quê? Porque ele vai apurar todo o chocolate, todo aquele paladar que a pessoa precisa, vai estar nesse bolo aqui quando ela comer ele geladinho, tá bom? Então, você vai ganhar seu cliente, tá? Então, fala assim, ah, eu tenho um bolo de pote, mas ele tem que estar geladinho, eu vou te servir daqui quatro horinhas e aí fica top. Se for de emergência, se não for, você faz um dia antes, que fica muito gostoso também. Qual o prazo de validade pra esse bolo? Dá quatro dias na geladeira que tá ótimo, tá bom? E agora, gente, agora sim está prontinho, não é? E agora, gente, vamos experimentar. Deixa eu mostrar pra vocês, olha como fica esse bolo. Olha isso, gente. Dá vontade ou não dá de comer? Aqui eu fiz assim só pra mostrar pra vocês. Pera aí que eu vou pegar só um pedacinho, gente. Delicioso. Façam que vocês não vão se arrepender, tá bom? Deixa o like pro canal Culinária em Casa, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui, gente. E agora, vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, gente, separei pra gente, olha, provérbios 23, 9. Não falhes ao ouvido do tomo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Bom isso, não é? Deus, meus amores, tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.